Professor Luiz Bernardo, nós que vivemos a cultura das metas e resultados, como o empreendedor deve se comportar nessa questão da busca por resultados? Bem, aí existem algumas facetas que precisam ser comentadas, o primeiro aspecto é o seguinte, uma empresa precisa ter resultados, isso é ponto pacífico, porque sem resultados ela não consegue crescer, não consegue se desenvolver, não consegue gerar recursos para futuros investimentos, ela precisa se valorizar, enfim, qualquer empreendimento vive de resultados, então não há como negar a importância desse aspecto e todo empreendedor, todo empresário tem que prestar muita atenção nesse aspecto. O problema básico é que os tempos mudam, então, antigamente, se falava muito do resultado, é o tempo do capitalismo selvagem. Hoje em dia, uma empresa moderna, um empreendimento, e não precisa ser empresa grande para isso, não, é questão de conceito. Hoje em dia, qualquer empresa para ser considerada de cultura moderna, uma empresa moderna, vamos dizer assim, ela tem que respeitar uma coisa que se chama tecnicamente de triple bottom line. O que que é o triple bottom line? Seria o casamento de três resultados que fazem sentido e devem ser harmônicos e devem ser complementares. Uma é o resultado econômico, é uma parte da equação. O outro é a responsabilidade social e o outro é a responsabilidade ambiental. Então, o que que é uma empresa que tem bons resultados? É uma empresa que tem lucro, que ela precisa ter lucro e ninguém precisa ter vergonha de dar lucro, porque muita gente fica pedindo desculpa por ter lucro. Não precisa. A empresa existe para ter lucro e precisa ter. Mas com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental. E quando a gente fala em responsabilidade social, a gente não está falando só em benemerência. A gente não está falando em criar só situações de ajuda. na responsabilidade social. Na responsabilidade social está incluído uma cultura saudável dentro da empresa, um clima organizacional saudável, um bom tratamento aos funcionários, um bom ambiente de trabalho. Isso extrapola muito a questão do mero eu pago salário e o funcionário tem que estar satisfeito. Que ainda muitos não abandonaram essa filosofia. Então essa questão do resultado, ele tem que existir, tem que haver metas, mas hoje é muito importante se avaliar a qualidade do resultado, não a quantidade. A ênfase agora é quantitativa e qualitativa. As empresas hoje, elas não valem só pelos seus resultados econômicos. Elas valem, além do resultado econômico, pelos seus intangíveis. E entre esses intangíveis estão as pessoas, as competências que valem muito mais do que patrimônio físico. Então a obsessão pelo lucro não é suficiente. O lucro é uma parte importante do negócio. A obsessão tem que ser por ter lucro socialmente responsável e ambientalmente responsável. Essa deve ser a obsessão. Por quê? Porque se você tem lucro a qualquer preço, você pode estar destruindo pessoas, você pode estar destruindo fornecedores, você pode estar destruindo a comunidade. Você está causando um mal estar enorme à custa de ter lucro só para você. Isso é uma posição de capitalismo egoísta. Porque hoje é impossível, com essa juventude chegando ao mercado, com novas ideias e com novas filosofias de trabalho, você implantar a regra da revolução industrial. É outro momento. E você vê, eu vou falar aqui, mas não vou citar os nomes, mas tem muita coisa de domínio público. Essa questão ainda que se aparece hoje com gente grande e famosa, da questão do trabalho escravo. Que aparece na mídia toda hora. Isso é uma indecência. Quase que inadmissível no nosso tempo. Qual é o sentido de ter lucro desse jeito? Qual é o sentido de ter lucro destruindo a natureza? Qual é o sentido de ter lucro usando o trabalho escravo? Isso não é uma obsessão sadia. Isso é uma obsessão psicopática. É o equilíbrio, então. O ambiente social e o econômico. A nossa vida é feita de equilíbrios. Até falando do autoconhecimento, retornando um pouquinho no assunto do autoconhecimento, o que é uma pessoa equilibrada? É quando ela está bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Se a pessoa não estiver bem nessas três pontas, ela está desequilibrada. E assim é uma empresa. Se ela dá lucro econômico, mas é socialmente responsável e ambientalmente responsável, a equação está desequilibrada. Então, voltando às origens do empreendedor. Se o empreendedor já é uma pessoa desequilibrada nesse sentido, ele não está bem mentalmente, ele não está bem psicologicamente, ele não está bem socialmente, com certeza ele vai trazer todo esse desequilíbrio para a empresa. E vai afetar a cultura e vai afetar o clima organizacional, porque ele é o número um. Se o número um está mal, desequilibrado, todo mundo fica desequilibrado. A avaliação dos resultados é muito mais do que olhar receita, custo e despesa. Eu diria o seguinte aos meus amigos e aos que estão assistindo. Eu diria o seguinte, tem muita coisa por trás dos números que não são levadas em consideração. E o que são essas coisas? A responsabilidade social, ambiental e a questão dos custos invisíveis. Custos invisíveis. Custos invisíveis. O que é custo invisível? São aqueles custos que a contabilidade não capta, que o sistema de custos não capta. Por exemplo, insatisfação de funcionários gera um custo invisível, porque a produtividade cai. Fofoca gera custo invisível. Conflitos internos gera custo invisível. Reuniões improdutivas, custo invisível. Reuniões desnecessárias, custo invisível. Burocracia excessiva, custo invisível. A dimensão dos resultados são mais do que planilhas de números. Lucro é consequência, não é causa. Primeiro, ele é consequência de um bom trabalho que você fez no mercado. Você tem um bom produto, um bom serviço, tem preço bom, tem custo, etc. Mas ele também é resultado da eficiência, da eficácia, da produtividade, custos invisíveis baixos. É um ambiente produtivo. Agora, para ter esse ambiente, eu preciso ter cultura e um clima organizacional saudável. Para ter tudo isso, eu preciso de um empreendedor saudável. Ter equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que essa é a máxima da empresa moderna, equilíbrio. E das pessoas também. Porque quando você não está bem mentalmente, forçosamente, você vai tomar decisões ruim, você não está bem. A empresa é a mesma coisa. A empresa é um organismo vivo. Ela não é algo estático aquele monte de cachotinhos. Se você for para o lado da analogia da biologia, por exemplo, da teoria da autopoiesse, do Maturanda, e eu cito alguma coisa sobre isso. Qual é o princípio da biologia que foi trazida para as ciências sociais? Organizações autopoéticas. Por quê? Porque na biologia tudo se regenera, tudo se recompõe, tudo se auto-organiza. Ela tem movimento. Tem vida. É algo orgânico, tem vida. E onde há vida, há energia. Onde há vida, há sangue circulando. Onde há vida, há relacionamentos acontecendo. Isso extrapola muito mais aquelas caixinhas da revolução industrial. Vamos lá. Obrigado.